O Grêmio Futebol Porto Alegrense esteve na agenda do governador Eduardo Leite. No Palácio Piratini, o presidente Romildo Bolzã e os vice-presidentes do Conselho de Administração conversaram sobre esporte, apoio e parcerias. Foi uma visita institucional, uma visita, vamos dizer assim, de cortesia. O governador tem uma clara visão que o incentivo do esporte, a presença do Grêmio Internacional, dos clubes do interior, a própria relação que o Estado possui com os clubes através do Banrisul e através de outras situações, são situações importantes. Nós estamos aqui exatamente dando também para ele essa sinergia, dizendo a ele que o Grêmio se coloca numa posição de colaboração com o Estado em todas as políticas que quiser desenvolver, utilizando a marca Grêmio também. E foi uma conversa muito agradável, muito simples de propósitos e uma relação que se abre e principalmente uma relação que se institucionaliza de extremo respeito e estamos muito contentes por termos sido recebidos e abrir esse canal de conversa. O governador destacou a importância do esporte, em especial o impacto positivo do futebol. O Grêmio tem toda a movimentação em torno da própria arena, nessas negociações que são de interesse do clube e de interesse da cidade, de Porto Alegre e de todos os gaúchos, na medida em que isso vai impulsionar investimentos, inclusive na área imobiliária, na cidade de Porto Alegre, o que é de interesse econômico e social. Então é importante a gente relembrar, o Grêmio também movimenta as paixões de uma grande torcida e também movimenta uma economia que interessa o Estado. De Romildo Bolzã, Eduardo Leite ganhou uma lembrança. Uma camisa do Grêmio para que ele sempre se lembre do Tricolor Gaúcho. E nós não fizemos nenhuma reivindicação, mas demos o nosso testemunho de quanto o Barri Sul nos auxilia e quanto o Barri Sul tem uma relação importante com o Grêmio e quanto é importante manter essa relação.